Sorriso é uma cidade que possui uma forte economia com base no agronegócio e, por consequência, muitos caminhões que transportam os grãos produzidos aqui ocupam o trânsito da cidade. Grande parte deles ficam estacionados nas ruas e avenidas do município. O problema é que em muitos bairros fica difícil transitar por causa desses caminhões. Pensando nisso, o empresário Telvi Zambiasi decidiu investir em um estacionamento de veículos pesados que fica na saída para Lucas do Rio Verde, nas margens da BR-163. E a necessidade é tanta que, mesmo antes de pronto e inaugurado, este estacionamento de caminhões aqui de Sorriso já conta com um número considerável de veículos. Por dia, às vezes, chegam a 200 caminhões e carretas que passam à noite no local. Vantagem para o empresário, vantagem para o trânsito da cidade e para o motorista, que mantém seu veículo seguro, longe da bandidagem e vandalismo, como registrado no último mês, quando caminhões tiveram toda a carga de soja despejada no asfalto. Pelo menos tem um pouco de segurança, pelo menos nós achamos que tem segurança, né? Porque não tem mais lugar nos postos. Se você chegar depois das 7h30, 8h da noite, se você não abastecer, não acha lugar. E daí você não tem como abastecer cada parada para dormir. Não é assim que funciona, né? E se deixar na rua, corre risco de ser assaltado, alguma coisa assim? Se fosse só isso, nós fomos assaltados nessa viagem já. Roubaram tudo que nós tínhamos na caixa de cozinha, geladeira e está assim. Com 11 hectares de extensão, o estacionamento possui capacidade para cerca de 500 caminhões. Além disso, o local possui restaurante e banheiros para a comodidade dos motoristas. O inicial já está pronto, então a gente está pegando um projeto para tirar todos esses caminhões na rua. Uma parceria com a prefeitura e associações dos caminhoneiros. Nós tivemos uma reunião ali e deu para nós montar esse estacionamento. Projetos como este já vêm sendo discutidos há anos em Sorriso. Considerando o que estabelece a Lei Complementar 037-2005 em seu artigo 18, que restringe o tráfego de veículos pesados e extra-pesados entre as 6 horas e as 22 horas, o estacionamento de veículos vem atender a necessidade dos motoristas que precisam pernoitar na cidade com seus veículos. Legenda Adriana Zanotto